Música 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 Sejam bem vindos ao Supernatural Big Boss Música 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 Aproveita Jorge Aqui do meu lado está o... Jim Winchester, Carlos Franco, meu povo. E aí, tudo bem com vocês? E eu sou o Ricardo Assis e represento o Sam Winchester nessa releitura de sobrenatural. E aí, fala pra ele sobre o Jim Winchester. Gente, mais um projeto incrível da Big Boss. Agora com, pra mim, o melhor seriado do mundo, que é o Supernatural. Eu tô fazendo o Jim Winchester, que é um personagem que sou eu mesmo. Na realidade, porque é um cara brincalhão, um cara justiceiro, que busca sempre o bem das pessoas. É um cara que luta mesmo pela família, pelos amigos. É um cara incrível. E aqui, o Sam Winchester, que é meu irmão. Mais uma vez, irmão de novo. Irmão de novo. Acho que nós gostamos de nós sermos bons, né? Pois é. Dessa vez, a gente se gosta mais, né? Agora a gente é, ó, best friend. Roda um pedacinho de nós como irmãos salvatórios aí. Só tem irmão, irmão do Stephanie. Ele não me disse que tinha irmão. Fica longe dela. O Stephanie não é bom de falar. Representar você é muito bacana. É um personagem que eu gosto muito também. É um rapaz que tem a honra, assim, de tudo, né? E gosta muito do irmão também. Acho uma das principais características do seriado, a ligação e a união dos dois irmãos mesmo. Porque um tá sempre ajudando o outro. É, como você mesmo disse, é nós dois contra o mundo, né? É, nós dois contra o mundo. É isso que eles vão bom pra cima. Lutar contra demônio, contra anjo, até contra Deus. Os curidões lutaram já, né? Tudo que precisar. Mas é muito bacana. Um tá sempre do lado do outro. Isso é muito bonito. Tem muito dessa essência também no nosso filme. Eu tenho certeza que os fãs vão ver várias referências legais aí. Tchau, tchau, tchau. Fala, galera. Tudo bom? Meu nome é Daniel Smith. Tenho 28 anos. E fui convidado pela Big Boss Produções pra fazer parte desse necone, que é o Sobrenatural. Onde que eu faço o Anjo Castiel. Como todos sabem, ele é um anjo enviado por Deus, né? Pra ajudar os dois irmãos, Jim e Sam, na luta contra o mal. Ou seja, contra o inferno. Então vamos lá. Muito obrigado. E não se esqueçam de curtir a Big Boss Produções nas redes sociais. Espero que todos vocês gostem. Valeu! Gente, eu tenho essa aqui. Eu tenho essa aqui. Maybe I'm a mess fan, maybe I'm a no-one. Who's my turn to turn, you're the one you always been on. I am at a worse place, I don't deserve that. Now I will take this one, be faceless, now I'm time to say it. You better back your time, I'm about to come and die. Oi, meu nome é Conceição, Conceição Martins. Eu tô muito feliz por ter participado desse projeto Sobrenatural. Fiz a mãe da Lili, tinha uma menina bem problemática. Vocês vão gostar muito, tá? Foi difícil. Vocês vão gostar. Oi, tudo bem? Meu nome é Alisson Tadeu. Eu tô aqui na Supernatural fazendo o pai da Lili. É uma situação um pouco complicada. É uma filha. E tem alguns poderes não muito ideais, né, pra ela. Mas foram cenas muito boas. Vai ser um filme fantástico, como todo mundo tem certeza que já espera. E foi muito bom gravar, foi muito bom estar com essa turma aqui. E mais um sucesso que tá chegando, tá bem, com boas produções. Verdade. Verdade. Oi, pessoal. Meu nome é Regina. Eu fiz a Margot, empregada, no Sobrenatural. E realmente é Sobrenatural, porque uma criança, um anjinho, se transformar, né, no que transforma, né, verdade? Sim. Mas foi muito bom trabalhar e vai ser sucesso. Oi, meu nome é Manuela Andrade. Eu tenho 7 anos. Eu fiz a Lili no projeto que eu tô achando super legal e eu tô gostando muito. Tô adorando fazer esse projeto, tá super legal. E depois vocês verem como é que tá ficando, como é que ficou esse projeto. Bom, meu nome é Thaís, interpreto a Madison no seriado Supernatural. É uma lobisomem, né, e acaba que não sabe muito bem que é uma lobisomem e quem descobre isso mesmo são os irmãos Winchester. É muito triste porque ela acaba se apaixonando pelo Sam e, porventura, ele tem que matá-la, né, porque o ser lobisomem não tem cura. Então, infelizmente, o Sam acaba precisando matar, os irmãos precisam matar, né, ameaça os humanos. E é uma cena muito triste, né, porque o Sam gosta muito da Madison, né, mas ela entende que, se não for assim, não tem cura, não tem como eles ficarem como babá dela, né, então não vai ter como acabar tendo uma segurança pros humanos. Então, ela acaba entendendo, né, essa situação. Eu acredito também que é um desafio pro Sam como cansador, né, conseguir colocar a missão dele acima dos sentimentos, né. Isso também ficou bem claro na série também. Bom, é isso, eu gostei de participar do projeto, né, espero que venham mais outros projetos por aí. Espero que vocês gostem. Obrigada. Obrigada. Eu sou o Mariano Alencar e eu tive a honra de ser convidado pelo Ricardo Assis para poder fazer um personagem maravilhoso, que é o Crowley, de Sobrenatural. É um personagem que é um demônio, um dos reis do submundo. Vai ser uma honra, um grande prazer interpretar esse personagem, que ele é tão querido por todos os fãs de Sobrenatural. Queria falar também que é uma oportunidade enorme, maravilhosa, da vida um personagem riquíssimo, com tantas características, ele que é sádico, ele que é, ao mesmo tempo, um personagem com várias características bastante intrigantes. E é um dos demônios que eu poderia dizer que está sendo um divisor de águas na minha carreira, saindo totalmente daquilo que eu estou acostumado a fazer. Então eu agradeço a Big Boss Produções por essa oportunidade. Estou aqui com a minha colega de cena, a Juliana. Ela vai falar um pouquinho pra gente quem é ela nesse nosso novo trabalho produzido pela Big Boss Produções. Então, como a Mariana já disse, Juliana, eu fui convidada pela Big Boss pra fazer o papel da Ruby. Ela é uma serva do Lucifer e eu estou amando, né? Porque cada cena é um aprendizado, cada personagem. E eu estou doida pra começar logo, adoro fazer o papel de mal. E estou muito feliz. Muito bem feio, Juliana. Vejo que preferiu ficar longe do seu lugar. Mas foi uma duvidosa. Quando eu sair daqui eu vou matar todos vocês. E quando eu sair daqui eu vou matar todos vocês. E aí galera, beleza? Eu sou o ator Milton Braga. E é com muita satisfação que eu estou participando do projeto da Big Boss Produções. Que é o Supernatural. Eu faço o personagem Azazel. Ele é um demônio, que é um anjo caído. Que ele é da família do Skrillex. E eu trabalho numa... A gente está no núcleo. Onde o Dean e o Sam encontram com o pai dele. Que é o John. Onde também está o Bob. E eles encontram o Azazel e vão querer matar o Azazel. Que sou eu. Que faço esse personagem. E é muito interessante porque o Azazel ele sempre é sarcástico. Ele gosta muito de sacanear. Ele se acha imbatível. Ele fica o tempo todo instigando o Sam, o Lino. E eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto. E esse personagem veio a calhar pra mim. Porque é um desafio muito, muito, muito bacana. Eu sou o Bob. Eu sou o ator Wilson Rigotti. E hoje a gente vai acabar com esse cara aqui que está provado. Meu nome é Vander Castro. Sou ator. Vem cá, senta aqui também. Ponto se respeita aqui. Chega mais uma moça que vai participar também do elenco. Sou Vander Castro. Sou ator também. Faço o pai dos meninos. Johnny Winchester. E hoje nós vamos fazer um grande favor. Pra mim, pra trabalhar com esse cara aqui. Que eu estava a fim de trabalhar com ele há muito tempo. Né? Conheci ali as outras produções. Então, vou conhecer vocês agora também. É um prazer também estar na Big Boss. É muito importante a gente trabalhar com atores e pessoas que são presentes na área. A gente aprende muito trabalhando com eles. E pra mim, todo dia é um aprendizado. É uma escola pra mim. E só tenho a agradecer a todos. O Ricardo, principalmente, que sempre me chama pra dizer alguma coisa. Graças ao gosto. E só tenho a agradecer mesmo, tá? E, ó, espere que as cenas estão ficando bom. Eu acho que as cenas estão ficando bom. É você? Eu acho que as cenas estão ficando bom. Quer falar uma coisa? Já falei. Já falou? É. Meu nome é Marcelo. Bom fim. E eu vou fazer a sua participação com o Ricardo. E tá sendo de grande ajuda aí pra implementar meu currículo. Mas nem se o John Lee tivesse do meu lado, ele tá mais confiante. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A minha parte do blogueirinho agora, ó. Se inscreva no canal, deixe seus comentários, ative as notificações e, ó, curta a nossa página, hein? É isso aí, galera. Vem com as produções, é povo? Falou, galera. Tchau, tchau, tchau.